Moro em Conselheiro, Lafayette, na zona rural. Da minha casa eu saí quatro e meia. Aí da rodoviária a gente saiu cinco horas da manhã. Vim trazer o meu menino pra consultar. Ele fez uma cirurgia do coração, aí agora ele tá fazendo acompanhamento. Eu vim, eu tive que dormir ali na portaria do hospital pra poder marcar a ficha pra ele. Porque essa não marca assim, aí eu tinha que dormir. Aí eu fui dormir, mas um frio. Aí eu vim de 11 e voltei de 11. Se eles dessem pelo menos a passagem, na hora que a gente acabasse de consultar, se desse a passagem a gente, aí a gente ia pra rodoviária e pegava 11 e ia embora mais cedo ainda. Porque aí aqui igual fica aqui, a gente tem que estar esperando. Não quer reclamar lá do prefeito, não coisa não. Mas se eles dessem a passagem pra gente, assim que terminasse a consulta a gente ia embora. Nós não temos caja de apoio. Toda cidade tem. Nós não temos caja de apoio. Você já procura essa banha? Já. Eu procuro aquela azul lá do lado ali, ó. É a caja de apoio de fora de Minas, entendeu? Eles tem. Aí lá troca, pode dormir lá, tomar almoço, entendeu? Nós, na nossa cidade, não tem. Isso faz uma foto pra nós, entendeu? Poderia ter, porque vem com o bebê, dorme na rua. Quer tomar um banho, tem como tomar banho. Entendeu? É muito ruim, né? Enquanto nós estamos no hospital, eles estão em trocador, né? Enquanto na praça, assim que é, na rua mesmo. A gente não tem dia pra pagar um médico particular. Aqui o médico que é imunologista, que é muito caro. Então pra mim, trazer nela, eu trago a maior pressão, sabe? Mas é cansativo mesmo. Não é muito obrigado, né? Conversa com o prefeito, sabe? Porque ele pode arranjar a caja e apoio pra nós. Entendeu? Eu achei que o ano que ela tinha um gasto a mais, mas tem que olhar o nosso lar também. A criança se dar um banho, um almoço em paz. Almoço que é caro. Almoço que é carozinho, vem pra cá, 50 conto, vem embora. Não doem prato de comida. Eu vim pra ver o problema que eu fiz pros prótese no joelho. Aí vim pra fazer a revisão. Eu sentava, de vez em quando eu trago uma cobertinha também. Aí eu foco a coberta, eu deito pra qualquer lugar. Bem ruim, né? Bem ruim. E assim, é chatório que a pessoa passa aí, né? Coitado aí. Eu me sinto muito diminuído, né? Nesse país nosso aí, que é só ir lá em cima que pode. A gente aposenta, passa cinco anos, você já tá recebendo só a metade do que recebia, né? E tem remédio, né? Tudo. Então a gente se sente diminuído, se sente desprestigiado, né? Sou funcionário público, eu sou do Estado. Então eu pego carona com o pessoal do SUS que vem. A hora que terminar a última consulta do SUS, se eu não tiver aqui, eles me deixam. Eu vim fazer a revisão de catarato que eu fiz. Aí o horário era duas horas da tarde da minha consulta. O ônibus, eles resolveram aqui, foram embora e me deixaram. Mas eles me avisaram, né? Chamou, me ligaram, falando que não podia esperar mais e tal. Falei, tá bom, então pode ir, eu vou. Aí eu fui pro rodoviário e peguei ônibus de carreira pra minha cidade. Falei, tá bom, então pode ir.